Oi pessoal, esse é um nenezinho que se chama Thiago Hideki e agora devem ser quase meia noite e ele tá nesse estado. Quase meia noite, ele deveria estar dormindo, mas não, ele tá assim, ó. Adoro uma selfie. Mamãe e papai acordados desde de manhã cedo e ele não quer dormir de forma alguma. O que a gente faz agora? O nenê é assim? Não, neném. Vamos olhar lá, meu nenenzinho. Vamos olhar lá, meu nenenzinho. O que é, meu amor? O que é, meu amor? Vamos nanar, meu nenenzinho. Vamos nanar, meu bebidinho. O que é que a gente faz com esse bebê agora que não quer nanar? Ele tá muito irritado. Tchau.